Olá, vestibulandos e vestibulandas, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de lista obrigatória do ITA. Na verdade, é a segunda aula dessa listinha. Caso você tenha perdido a primeira obra, que foi Senhora, de José de Alencar, o link está na descrição, ok? Hoje nós vamos falar de Quincas Borba, de Machado de Assis, Realismo Brasileiro. Vamos para a aula! Quincas Borba é um romance realista, um dos nossos maiores clássicos. Foi publicado primeiramente em folhetim e só foi reunido em livro, em formato de romance, em 1891. Quincas Borba fecha a famosa tria de realista machadiana. Primeiro foi Memórias Póstumas de Brascubas, depois Quincas e depois Dom Casmurro, uma das obras mais estudadas da literatura brasileira. Você pode encontrar duas versões da obra do Quincas. A primeira foi Letinesca, que, aliás, o Machado levou cinco anos para escrever, e a famosa versão em livro. É claro que, para a sua prova do ITA, você deve se ater à versão romance, até porque elas são bem diferentes. Quincas Borba, personagem já conhecida de Memórias Póstumas de Brascubas, aqui ganha um romance próprio. Mas nós não vamos falar da vida do Quincas. Ele aparece no início da narrativa e logo vem a falecer. Nós vamos acompanhar a história de Rubião, um homem simples, professor, de Barbacena, Minas Gerais, que vai se tornar amigo de Quincas, também uma espécie de enfermeiro, e vai herdar toda a sua herança. Vai herdar também o cachorro de Quincas, aliás, também chamado Quincas Borba, e a filosofia do humanitismo, que já foi explicada em Brascubas e será explicada novamente no início deste livro. Já dissemos isso na primeira aula da lista do ITA. Vamos falar isso aqui de novo. É imprescindível que você saiba os detalhes mínimos da narrativa. O ITA cobra isso de você. Portanto, quando a gente abre o livro, nos deparamos com o Rubião na praia de Botafogo, olhando o mar e pensando na sua sorte de herdar sozinho, ou seja, ser um herdeiro universal, de toda a grana de Quincas Borba. Mas aí o narrador nos convida a voltarmos um pouquinho no tempo e acompanharmos lá a amizade do Rubião com Quincas Borba. É neste momento que você conhece a teoria do humanitismo e percebe também que Rubião não gostava muito lá de filosofia, nem entendia disso direito. Você vai notar chegando ao final do livro que a filosofia do humanitismo vai atingir verdadeiramente Rubião da metade em diante. Aliás, ele e Quincas vão ficar cada vez mais parecidos. Primeiramente, Quincas faz uma diferenciação. Ele vai falar a respeito de humanitas, a humanidade, o princípio, a nossa essência, aquilo que está em cada ser vivo, vai utilizar até os olhos do seu cão, Quincas Borba como exemplo, para depois tratar do humanitismo. Nós já havíamos identificado isso lá em Brascubas. O humanitismo é uma sátira de Machado de Assis para o darwinismo. É preciso estar claro que o Machado não era naturalista, tá bem? Ele é realista e não faz uso da literatura cientificista em suas obras. A metáfora de duas tribos que estão em busca de comida é utilizada para pautar a famosa frase de Quincas Borba, Para quincas, a guerra é a solução, não a paz. Se a tribo almeja se alimentar, ela vai guerrear e receber as batatas como premiação. O mais forte sobrevive, o mais forte se alimenta. E isso é humanitas, isso é o comportamento da humanidade. Para fecharmos este primeiro momento da narrativa, é uma questão estrutural. Logo que você abre o livro, você tem já Rubião com os seus pensamentos em frente ao mar, não é? Isso é uma técnica narrativa chamada in media res. Em latim, no meio do caminho, tá certo? Você é convidado a mergulhar na narrativa, ela já está começada, mas depois, a leitura ali de algumas dez páginas, é que você compreende o que está acontecendo. Esse é um recurso proposital de Machado de Assis, não se espante. Assim como ocorre em Memórias Póssumas de Brascubas e em Dom Casmurro, Quincas também apresenta um assunto querido de Machado de Assis, que é o triângulo amoroso. Rubião, Sofia e Cristiano Palha formam o miolo da narrativa. É muito importante que você saiba que essa relação não chega a se consumar, tá certo? Rubião e Sofia vão ter flertes, momentos, olhares, conversas mais quentes, mas não chega a ocorrer a traição. Muito importante isso, porque por duas vezes, o Ita já fez exatamente esta abordagem. Essas questões minuciosas de enredo, não caia nessa. Sofia não trai Palha com nenhum homem da narrativa. Rubião conhece Palha e Sofia num trem em Vassouras. Aliás, o trem que é um dos marcos do progresso na segunda metade do século XIX. Nós estamos aqui no mesmo contexto, lá do Senhora do José de Alencar, outro livro escolhido pelo Ita, que é o Rio de Janeiro, a Corte Carioca. Logo na primeira conversa, o Rubião conta ao Palha que herdou um dinheiro descomunal. Oito meses depois, a sociedade está formada. Eles abriram uma importadora e Palha utiliza o dinheiro do Rubião como financiamento. A sociedade logo é deixada em segundo plano, pois Rubião vai se encantar perdidamente por Sofia. Ainda no início da narrativa, Rubião vai receber de Sofia um bilhete, convidando-o para um jantar em Santa Tereza. Nós, leitores, ficamos levemente frustrados, vamos admitir. Logo descobrimos que, na verdade, quem ditou esse bilhete foi o próprio marido, o Palha. Ela o envia junto de uma cesta de morangos, famosos morangos adúlteros. Mas é só a sugestão do adultério, tá bem? Em Santa Tereza, Rubião se declara a Sofia. Chega a pegar em suas mãos, falar de seus sentimentos e pede que ela olhe o cruzeiro no céu. Esse momento, essa simbologia que vai aparecer tanto na passagem de Santa Tereza, quanto ao final da narrativa, Rubião morre olhando para o céu, olhando para o cruzeiro. A conversa íntima entre Rubião e Sofia é observada por Dona Tonica, filha do Major Siqueira. Aliás, Dona Tonica é uma figura bem caricata. Ela é mais gordinha, já tem seus 40 anos e nunca se casou. Caricatura típica da época. Sofia começa a se mostrar mais complexa nesse momento. No dia seguinte, conta ao marido que Rubião se declarou a ela. E então a gente se espanta. O marido não se exalta e diz que precisa do Rubião, precisa do dinheiro. Começamos a entender que há ali um objetivo comum no casal, ascender socialmente. Após alguns meses de intensa proximidade, Rubião vai fazer o caminho contrário. Vai passar a se afastar da casa de palha. Nesse mesmo contexto, temos a aproximação dele com o meio político. Ele vai conhecer figuras como Camacho, por exemplo. E vai se popularizar no Rio de Janeiro. Aliás, o contexto político, não só carioca, mas de toda a região sudeste brasileira, ganha muita evidência em Quincas Borba. Algo que não acontece nem em Brascubas, nem em Dom Casmu. A partir do capítulo 120, mais ou menos, a gente começa a acompanhar a derrocada de Rubião. O livro tem 201 capítulos também, todos tipicamente machadianos, curtinhos, dinâmicos. E a linguagem é modificada de acordo com a posição social das personagens. O protagonista começa a nos apresentar hábitos estranhos. Começa a chamar as pessoas de imperatriz, baronesa, muda o visual e começa a ser preterido, a ser deixado de lado pelos políticos cariocas. Nós, leitores, demoramos um pouquinho para anotar. Mas o fato é que Rubião está ficando louco. O ciúme obsessivo por Sofia vai fazer com que ele acredite em histórias mentirosas e chegue a entrar forçosamente no Tilbury, ou seja, na carruagem da moça e passear com ela por alguns minutos sem descer. Aliás, uma situação constrangedora que vai fazer com que a moça sinta uma certa repulsa dele. Só uma nota importante, essa passagem do passeio no Tilbury foi inspirada, na verdade, em Madame Bovary, realismo francês de Gustave Leber. Nos últimos capítulos do livro, nós acompanhamos o retorno de Rubião a Barbacena, Minas Gerais. Ele e seu cachorro, Kim Casboba. Lembra que a gente tinha dito que Rubião vai ficando cada vez mais parecido com Kim Casboba? E o humanitismo ganha força em seu espírito. É, me parece mesmo que ele herdou também a filosofia. Ele e o cão vão caminhar pelas ladeiras de Barbacena, debaixo de uma chuva tremenda, e por todos os cantos Rubião vai gritar ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas. É um pouco frustrado, porque ninguém o escuta. Algumas horas depois, depois, aliás, dele e o cão terem dormido no meio da rua, uma comadre sua vai encontrá-lo e recolhê-lo. Ali ele vem a falecer, e o cachorro Kim Casboba falece três dias depois. Interessante pensarmos que Rubião termina a narrativa exatamente da mesma maneira como encontramos o Kim Casboba lá na narrativa do Brascubas. Vocês se lembram? Pedindo dinheiro nas ruas do Rio de Janeiro. A prova do Ita já cobrou várias vezes Kim Casboba, por ser um realismo clássico, não é? Nós escolhemos duas questões. Como sempre, o Ita opta por enunciados curtos, rápidos. Então, vamos a um primeiro exemplo. A primeira questão que escolhemos, gostaria que você assinalasse a alternativa incorreta. E a alternativa errada, aquela que o Ita gostaria que você assinalasse, era a letra A. Dê uma olhadinha aí. Ela diz que a obra não é realista. A classificação já está errada. É verdade que o adultério não chega a se realizar, mas todos os temas desse romance são, sim, tipicamente realistas. Adultério, ciúme, a ganância, enfim, os defeitos do caráter humano. A outra questão que escolhemos para vocês tinha o seguinte enunciado. Em 1891, Machado de Assis publicou o romance Kim Casboba, no qual um dos temas centrais do realismo, o triângulo amoroso, formado a princípio pelos personagens Palha, Sofia e Rubião, cede lugar a uma equação dramática mais complexa e com diversos desdobramentos. Isso se explica por quê. Vamos analisar as alternativas. Olha só, a letra A está errada. Ele diz que a Sofia chega a trair o Palha e, como já dissemos lá desde o começo da aula, não há traição consumada. A letra B também não serve. Ela sugere o mesmo erro. Sofia e Rubião não chegam a formar devidamente um casal adúlteros, não chegam a ser amantes. A letra C nos diz que Sofia chega a ter um caso com Carlos Maria. Errado, isso não chega a ocorrer. E outra, o Carlos vai acabar por se casar com Maria Benedita, prima de Sofia, uma parente do interior que vem para a corte carioca. E Sofia, inclusive, vai se dedicar a ensinar a ela os hábitos típicos da Belle Epoque, uns hábitos mais afrancesados. A letra D é a correta. É verdade, Carlos e Sofia chegam a ter uma certa aproximação. A Sofia vai chamá-lo de companheiro de braço, ou seja, uma companhia na corte, mas também não passa disso. Para fechar a letra E, errada, já dissemos, Sofia não chega a se relacionar devidamente com ninguém. Bom, queridos, por hoje é isso. Você que está estudando para o Ita arduamente, já terminou a sua leitura de Kim Casboba, você sabe que não pode ir para essa prova sem ter feito a leitura integral dos três livros. Ainda falta a gente comentar o São Bernardo do Graciliano Ramos. Mais para frente ele aparece, tá bem? Bons estudos, conte com o vestibular em cena, se preparem para esse fim de ano. Tchau, tchau!